Olha o que foi meu bom José Se apaixonar pela troncela Entre todas a mais bela De toda sua camileia Casar com Débora ou com Sara Meu cão José Você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser capiteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar De se esconder com Maria Meu cão José Você podia Ter muitos filhos com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia Porque será meu cão José Que esse teu pobre Filho em dia Andou com estranhas ideias Que fizeram chorar Maria Me lembro às vezes de você Meu cão José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria E agora Mais aliás Sou Jacques Eu 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 Legenda Adriana Zanotto